Que de verdade, eu tava em paz na minha Eu só tava de boa, sabe? Eu tava na minha, de boa, tranquilo E quando de repente, começa a me... Começa a mandar mensagem, não, né? Uma pessoa me mandou uma mensagem falando assim, olha A fulana tá te descascando lá nas redes sociais Por que tá feia da vida com você? Tô falando aqui da Mayra Cade, que se casou agora com o Thiago Inigro, né? Ela ficou meio brava comigo porque eu revelei um dos lugares que ela consultou aí Pra fazer o casamento, mas ela desistiu e tudo mais E na matéria ela ficou mais brava ainda Por eu ter falado que ela tinha comprado 1.600 doces pra festa Ficou brava, porque ela falou que foi mais Mas ficou brava de verdade É porque 1.600 pra aquele tamanho de festa é pouco Mas Sônia, pra 80 convidados, você acha pouco? Ah, eu acho 1.600 pra 80 convidados dá? Até porque ninguém lá come essas coisas Ah, eu como só assim 1.600 Então, eu vou te dar um toque Pra quando você for convidada pra festa de Mayra Cade Você tomar um pouquinho de cuidado Ela ficou bem pedavida comigo nas redes sociais Porque eu publiquei essa matéria e tudo mais E ela até postou alguns vídeos aí, ó Falando, ah, é porque os doces Aí tá o print da minha matéria, né? Ela descascando comigo Falando que na verdade tinha comprado muito mais E que os doces, todos os doces que ela comprou pra esse casamento Eram saudáveis Não tinham açúcar O Tiago fez um vídeo, né? Exato Teve até um vídeo do Tiago Guingo lá comendo Ele tava com uma banoffee na mão A gente tem o vídeo pra mostrar Então Vamos lá Pede desculpa É, pede desculpa Não vou pedir desculpa Porque já que você falou um monte de abobrinhas a meu respeito Eu pelo menos já tenho como comprovar que eu sou jornalista Porque eu sou certificado, pós-graduado Já nutricionista você não é E você talvez não poderia Talvez não, você não poderia dizer o que é um alimento saudável ou não Você não pode indicar para as pessoas o que elas devem comer ou não Porque você não é certificada e você não é habilitada pra isso A maior prova de que os doces, né? Porque dentro do desabafo que ela faz, ali Ela fala que os doces dela são saudáveis, não fazem mal e o caramba Bom, eu fui atrás das duas empresas Que prestaram um serviço de buffet de doces para o casamento de Mayra Card E pasmem Todos os doces são feitos com açúcar Todos Todos, todos, todos Só que aí existe uma grande diferença, né? Porque o vilão da alimentação, dizem os especialistas Categoria que a Mayra Card não se encaixa Que o vilão da dieta é o açúcar refinado Que faz mal mesmo Pra quem tem diversos problemas Desde o sobrepeso, até mesmo diabetes Por aí vai Porém, todos os doces que foram feitos para o casamento de Mayra Card Contam com esses seguintes açúcares Eritritol, maltitol e estévia Todos eles são açúcares que não são naturais, né? São industrializados e por aí vai Eles são recomendados pra quem tá em dieta Pra perder peso, né? Normalmente tem uma eficácia super grande Porém, ainda assim, são açúcares Tchau 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 Tchau